No dia 21 de junho, ocorreu a sétima edição do Happy Hour da Inovação em São Paulo. O encontro reuniu diversos profissionais do setor que puderam trocar experiências, realizar networking e fazer negócios. O sétimo Happy Hour da Inovação é o pré-aquecimento. Vamos ter que fazer 1 em julho. Espero vocês com a gente. Mas, principalmente, espero vocês com a gente 25 e 26 de julho no CQCS em Sotec Innovation. Lembre, o seguro é sexy. A gente é que não explica direito. É uma alegria muito grande estar aqui, podendo participar, interagir com grandes amigos do mercado segurador e conhecer novas pessoas que estão aí no mercado recentemente, trocando conhecimento. Muito feliz de estar aqui, encontrando todo o mercado segurador, esse mercado que gera tanto valor para a nossa sociedade. É muito importante estar aqui para ver e ser visto e também conseguir fazer conexões de valor. O evento já se tornou tradicional no mercado de seguros e colabora para que as pessoas estreitem relacionamento para tornar o setor ainda mais forte. Próximo da realização do CQCS em Sotec Innovation, o sétimo Happy Hour da Inovação foi como um pré-aquecimento para o maior evento de inovação em seguros da América Latina. Música 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 Música